Lá em Toledo, no oeste do estado, uma campanha divertida levou conscientização para crianças e adolescentes. Meia colorida, cada pé como uma e teve até sapato trocado. Tudo isso para chamar atenção para um dia pra lá de especial, o Dia Mundial da Síndrome de Down. Na escola da Laís, os coleguinhas adoraram a ideia. Eu vejo que minha filha é uma referência de o ser diferente na escola. E ela falou, sério filho, que amanhã é o dia da Laís? Aí ele falou, sim mãe, mas não tem problema, a gente é tudo igual, a gente só, a Laís precisa um pouquinho mais de ajuda. Então sabe, isso faz a diferença na vida da minha filha. Em geral, os bebês nascem com 46 cromossomos. No caso daqueles com síndrome de Down, há uma cópia extra de um deles, o cromossomo 21. Por conta disso, a síndrome também é conhecida como trissomia do cromossomo 21. A ideia foi criada porque um par de meias junto parece um cromossomo. E o fato delas serem coloridas e trocadas mostra que o diferente também é normal. A ideia é trocar as meias, são meias divertidas, são meias coloridas, né, pra lembrar dessa diversidade. Então, não só com as crianças com síndrome de Down. Então hoje, nós estamos fazendo com todas as crianças, inclusive pra trabalhar o respeito, né, que todos são diferentes, nós somos diferentes. As meias falam, os pés falam. Aí você vê o pé diferente, um pé de meia diferente e começa a conversar sobre a síndrome de Down. E assim a gente começa a difundir esse assunto, que tem que ser mais aceito pela sociedade. E ser diferente, tá tudo bem. E a diferença também acontece dentro da síndrome. São três tipos e todos com suas particularidades. A integração da pessoa com Down, desde cedo, no ambiente escolar regular, faz toda a diferença no desenvolvimento psicomotor deles. A Aíria é mãe da Isa e sempre fez questão que a filha estudasse junto com as outras crianças em uma escola tradicional. Se ela não estivesse em uma escola de ensino regular, ela seria exclusa. Então, essa inclusão com os outros alunos é muito importante pro desenvolvimento deles. Hoje, com 18 anos, ela está quase entrando no ensino médio e ama os colegas. Olha só eles com as meias coloridas em homenagem à colega. Eles são legais? Sim. Muito. Muito. Carinho, amor e, acima de tudo, respeito. E é só assim que conseguimos construir uma sociedade inclusiva, mesmo com tanta diversidade. Ser diferente pode ser divertido. E ser diferente também é normal, porque não, né? E como esse tipo de campanha, esse tipo de ação muda a vida de quem vive e convive com a síndrome de Down e de quem convive também com algum portador da síndrome. E assim como se faz o que você 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 faz,